Eu vou passar a patente. Pode cair essa. Ah, não. Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o ALLEARTS1, tô aqui no começo do vídeo só pra falar com vocês. E avisar que tá saindo competitivo toda semana lá no canal secundário, vou deixar o link na descrição, vai ser o primeiro link aí. Se inscreve lá no canal, quando chegar a 5 mil inscritos vou fazer um sorteio insano pra vocês. E nesse vídeo aqui, tô trazendo um competitivo diferente pra esse canal aqui do ALLEARTS1. Vou trazer um competitivo por semana aí, mais ou menos, como conteúdo extra, beleza? Se inscreve no canal, bora bater 100 mil inscritos aí, atingir essa marca insana aí pro canal. Esse vídeo aqui vai tá rolando um sorteiozinho de um AK top pra vocês, quando bater 2.500 likes, beleza? Vamos pro vídeo, falou! E aí, vista vertigo! Tá prelando! E aí, tá prelando. Tá pronto, tá pronto. Mano, sou matar aqui não velho, eu fico bem sincero comigo. Né, não se lembra que eu não tenho tossed然後 com eles material pra não velho, os dois happening. É o themano no T ONG que eu est промappo aqui na prenação. Que legal, minha caixão. Que legal. Droga Será que vai dar esse piso pra nós? Calma Perifal duro fera Perifal duro fera é foda Esse é aquele maluco que faz aqui desse vídeo foda É mano, eu acho que é São fera demais mano, só com os caras E aí 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 Eu tenho que ganhar aqui Caralho, eu tô com um verde daço velho Ah Eu vou passar pra frente Pode cair esse Vai Vai Não tem problema Eu tô perto nem a conexão Sempre Não tem problema Eu tô perto nem a conexão com esse mapa Eu tô perto nem a conexão Mas eu tô com a conexão Eu tô perto nem a conexão É Uma Ah, precisa pular. Que estranho, mano. Eu não tô curtindo esse mapa, mas... Eu tô perdendo pacote com o mapa. Tipo, eu não errei aquele pu... De repente eu caí. Estranho. Dois meados. Tem mais um meado. Me ajuda. Mano, tem dois A. Dois A menos 98. Tem cima de mim aí. Tem um menos 98, mano. Possa é 4. Toma ele, nie. Mano, num sei onde ele tava não, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.